Eita! Tô carregando o Kiko da Laude, tropa! Eita! Eita! Kiko da Laude! Fala minha tropa, então! Aqui é o Cafinha, tô aqui, presente, joguei com o cara da Laude, o Kiko, tá ligado? Você viu aí o cara é bravo, então deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa aquele sino gostoso, beleza? Eu gravei aí, ó, esse vídeo aí, na live, na buia, quem quiser ver ao vivo, vai lá na buia, que você vai ver eu gravando vários vídeos, só vídeo bravo, só partilho de graça, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Me segue no Instagram também, que eu faço aqui no final, valeu! Deixa o like no vídeo aí, não esquece! Valeu aí, fica com o vídeo, meu crio! Meu amigão da Laude, Laude Kiko, Laude Tesouro, é muito bravo, eu gostei teu nome, mano! Você é um cara maneiro, mano, tamo juntos, estamos juntos! Tu vê alguém na tua frente aí, tu pode passar a cala aí, que a gente mete bala, meu crio! Compartilha a live, trapa! Salve, Andressa! Assiste e ganha, rapaziada! Só você assistir a live aí que vocês tão ganhando diamante aí, ticket, vai direto pra tua conta, mas tem que vir pular a conta do Free Fire com a buia, hein, rapaziada! Ah, não, não tenho nem colete aí, pode rupar aí, mano! Tô, tô numa fase que não tenho nem colete, meu mano! Complicado, mano! Complicado, minha vida é mó triste, mano! Vou dar errado, mano! Ganhar de motoca aí, meu crio! A moto parece até o tesouro chorando! Ai, tesouro, vamos andar juntinho, coladinho, um atrás do outro, se você quiser que eu vou na tua frente também pode ser, você que manda, tá ligado? Aí, chega aí, bora! Oi, Tuto e eu! Eita, tô carregando o Kiko Dallaudi, tropa! Eita! Eita! Kiko Dallaudi! Vamo que vamo, Kiko! Não contava com a minha astúcia! É, é o que que fala isso? Ah, não, isso aí é do Chapolina! Você quer o Kiko, mano? Vou dar uma buzinada pra ver esses caras... Eita, larguei o carro, mano! Era pra dar uma buzinada, né? Eita, larguei o carro, mano, todo mundo medroso! Fazer uma baguncinha aqui, ó! Caralho, mano, é só zigue-zague! Eu acho que eu comprei carteira, hein! Tô desviando do bagulho, ó! Mas dirige muito, rapaz! Bora, filho! Eita! Pai, dirige muito! Fala tu, meu parceiro, logo de tesouro! Tá, tá habilitado, velho! Habilitado, filho! Olha aqui! Vivendo do buraco, pá! Caralho! Tão rebolando de... Ai! Calma, calma, calma! Você quer ver? Pô, ninguém dá cara, mano! É medo, os caras estão com medo de mim, mano! Ai! Você viu, Kiko? Pode o pai, pode o pai, que eu não tenho colete, não! Tô falando porque minha vida tá meio triste, mano! Sem colete aqui! Oh, mano, é uma sacanagem! Queria só um colete! Não é, perdi mais! Hã? Tô com esse congelinho, mano! Boa, boa! Tô congelando aqui também! Boa! Rá, rá, rá! Ô! Quando tu era pequeno, alguém te batia? Tu chegava na tua mãe, ela batia no seu madruga? Minha mãe tá bem aqui do lado espetacular, filho! E aí, tia? Tu batia no seu madruga? Ele falou assim, coxava ele no pau, cara! Tá maluco! Seu madruga tá lascada, filho! Coitado do cara, sempre apanha, mano! Às vezes nem é culpa dele, mano! Verdade, mano! Mas tu também, Kiko! Tu também, pô! Faz o cara apanhar toda hora, mano! Meu Deus, isso que é legal! É, não é engraçado! Pegar uma boa boa! Mano, eu peguei um colete avariado, mano! Você sabe o que é isso, mano! Colete avariado é uma merda, mano! Avariado, mano! Que desgraça! Ih, rapaz! É igual colete 4, todo verde! Mas não vale de nada! É tipo aquele colete 4 falso, tá ligado? Quando tu vai na feirinha comprar! É uma variada! É uma variada! Vai na feirinha e me vê! 3 por 1 real! Ah, o cara! É original! Pode confiar! Aí tu é original mesmo! Ele confia, pai! Ah, não, mãe! Puta que... Cai aqui embaixo, mano! Tô louco, mano! Não achou ninguém, né? Sem querer, querendo! Aqui tem um... Oxi! Pensei que era um loot! Era o teu amigo! Teu amigo! Colete 2 aqui também! Opa! Caraca, tu fez a boa, hein, mano! Por isso que eu falo, mano! O Kiko... Sempre faz a boa pra rapaziada, bô! Tá maluco? Aham! Ah, aí! Volta, volta, volta! Se esconde! Tô sem a sense, trofa! Tô com o mouse nulo! Tá tomando nas costas! Vem pra cá! Que isso? O cara de cima tá de duas barras, tio! Eu acho que é barra! Vem pra cá! Boa, meu amigo! Viu? Conseguimos sair vivo, mano! Valeu, valeu! Agora morreu, hein! A save vai fechar! Não, deu ruim completamente! Vamos esperar o cara sair dali da guarda! Derrubei um! O cara tá de fundo! Volta, finalizei um! Ô, cuidado do choque! O brach ele, do lado do cara lá! Cadê? O brach ele tá lá ainda? Tem bala de ar aí pra mim, meu? Quer pegar a bala de ar aí aqui? Peguei, bora meter o pé! Chega aí! Vamo por aqui, senão não já tá lascado! botou o cristiano ronaldo e correu vamos por baixo que por cima ele vai pegar nós o cara lascou mano esse personagem não corre rápido não né eu tô com os calha aquele que quebra gelo quebra tudo tá ligado sabe qual é é o novo que chegou eu sei eu sei ouvir ele é maneirinha até até que ele é legal até tem nada contra ele não só que ele não corre rápido só isso rapaz era eu podia ter quebrado o gelo do cara lá mas eu esqueci que eu tô com essa porra desse personagem eita conseguimos chegar na safe meu parceiro agora aqui o cara na frente aqui ó pulando também do lado e mano vai quebrar o gelo vai quebrar o gelo volta aqui volta para trás e aí tem duas na frente nossa relaxa não dá cara não se não vai morrer e precisar de cura não tem não então chamei ó o cara o cara cara tu caraca quebreu o gelo dele muito rápido você viu é o personagem já agi rápido quebrei o gelo dele mas Pô, mané, nós morreu feião Eu tava sem gelo pra botar, mano Do lado, os caras rushou nós Eu fui botar o gelo, acho que eu botei mina no chão, sei lá Mas valeu, Kiko Tamo junto, Kiko 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 Kiko